Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vim trazer mais uma decoração de bolo para vocês, espero que vocês gostem meu bolinho é de 25 centímetros, massa branca e recheio de chocolate e de beijinho e gente, a decoração desse bolinho vai ser bem simples, porém no vídeo eu tenho várias dicas para dar para vocês, tá bom? então, começando pelo meu chantilly super econômico, tá? meu chantilly super econômico, tem vídeo aqui no canal, vai lá dar uma conferida coloquei chantilly em todo meu bolo, gente, já vim com uma espátula reta fazer o pré-alisamento esse pré-alisamento, gente, serve para a gente poder fazer um alisamento antes da gente vir com espátula de textura então, todas as imperfeições que aparecer, nesse momento a gente vai tapar os buraquinhos quando a gente vir com espátula de textura, vai ser bem mais fácil poucas vezes que a gente passar, já vai alisar o nosso bolo na parte do topo, eu também passo minha régua ali para poder fazer o pré-alisamento ali também na parte de cima e para você que é iniciante aí na confeitaria, eu dou várias dicas aqui no meu canal, tá bom, gente? se você for novo, já se inscreve, ativa o sininho deixa seu gostei, isso me ajuda muito na divulgação do meu canal todo o meu pré-alisamento ali no meu bolo, venho agora com minha espátula reta de novo para poder alisar e a gente alisar definitivamente para poder vir com espátula de textura gente, então eu passo minha mão bem encostadinha no bolo para não retirar chantilly nesse momento se você prestar bem atenção ali no cantinho do vídeo sai pequena quantidade de chantilly a partir do topo, eu também já vou fazendo outro pré-alisamento para deixar tudo mais fácil na etapa final peguei agora minha espátula de textura, gente vou fazer aqui minha textura no meu bolo então eu vou passar arrastando quando a tábua é assim, gente, desse jeitinho vocês observem que fica bem limpinho a tábua porque eu passo arrastando a minha espátula na tábua embaixo então assim fica perfeito o alisamento aqui já ficou muito bom já peguei aqui minha régua essa régua, gente, ela é mais maleável ela faz aquelas quinas que a gente ama e para fazer aquelas quinas, gente, bem perfeitinhas a gente vai passar a régua bem deitadinha para poder fazer só o alisamento e não retirar nada de chantilly, tá bom? a gente vai passando em todos os ladinhos com muita calma e paciência agora, gente, com a colher eu vou fazer uma textura aqui na parte de cima eu observo ali onde ficou a marcaçãozinha da espátula de textura, tá? e começo fazendo nosso espiral nossa textura ali na parte de cima a partir daquela marcaçãozinha ali que sempre fica da espátula, tá? agora, gente, a gente vai fazer aqui um detalhe embaixo aqui de capinha eu vou usar esse bico chuveirinho aqui, gente para a gente fazer nossa graminha e para fazer nossa graminha, gente ela fica assim, bem parecendo graminha de verdade a gente aperta e puxa se você quiser que ela caia dá para fazer ela caidinha dá para fazer ela mais compridinha bem em pé é... só ter calma e paciência como a graminha, gente ela não é bem certinha eu gosto de fazer assim, bem aleatórias algumas caindo algumas empinadinhas para cima e tá tudo certo porque a grama não é toda por uma, né? toda igual e assim eu fui fazendo em toda a parte de baixo do meu bolo gente, uma dica que eu tenho para dar para vocês aí que é iniciante aí na confeitaria é limpar o bico para poder deixar o trabalho bem limpinho, né? então, quanto mais você limpa mais os detalhes do bico vai ficar mais bonito já voltei colocando o meu top mostrando para vocês o resultado final espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma decoração de bolo aqui comigo compartilha esse vídeo aí com algum amigo seu um beijo e até o próximo vídeo tchau!